Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Falando em alimentos saudáveis, Mato Grosso será representado pela primeira vez em um dos festivais gastronômicos mais importantes do país. E o prato concorrente, é claro, vai ter a cara da nossa região. Pintado com escamas de castanha do Brasil, há um molho de cidreira com mandioca carbonara e pimenta cambuci. O nome da receita é grande, mas fazê-la é ainda muito mais complexo. É preciso técnica, dedicação e paciência. Afinal, segundo a chefe de cozinha Ariane Maluf, foram mais de um mês fazendo tentativas para chegar a este resultado. Durante 30 ou 40 dias, a gente fez esse prato inúmeras vezes, até chegar, porque às vezes você imagina uma coisa, mas a hora que você vai misturar os ingredientes, às vezes você tem um problema de textura, ou precisa ajustar a receita. A receita, inventada pela chefe, disputou com pratos criados por 30 participantes de todo o país. Mato Grosso ficou entre as três melhores receitas e Ariane irá assinar um menu exclusivo, que será apresentado em uma das noites do evento. É uma honra, assim, poder levar um pouco da nossa cozinha, do que a gente aprendeu ao longo desses anos todos, para tirar dentes e para o mundo. Um dos principais ingredientes da culinária local, o pintado, é acompanhado de outros itens que não saem da nossa mesa, como mandioca, coentro e banana. Todos eles são somados às técnicas da alta gastronomia, trazidas por Ariane da França, e acrescidos da refrescância da erva-cidreira, da crocância da castanha e da identidade única da pimenta-cambucie. Ter que desfazer uma obra-prima como esta dá até dó, mas pensando bem, eu acho que a pena já até passou. O sabor é incrível, realmente muito bom.